Eu sou a Duna, sou pintora, trabalho em pintura há cerca de 20 anos, a pintura sempre foi, posso dizer, a minha vocação, a minha paixão, porque desde bem pequenina sempre me lembro de fazer isto, de sempre ser aquilo que eu mais gostava de fazer, era algo que eu passava horas no quarto a brincar e a desenhar e a pintar, mas era engraçado que às vezes quando as pessoas perguntavam o que é que eu gostaria de ser quando fosse grande, eu nunca pensei disto como uma profissão, porque em criança, como não tenho ninguém na família que esteja ligada às artes, ou não conhecia também ninguém, nenhum pintor, nem que fizesse este tipo de trabalho, eu não imaginava que uma coisa tão divertida para mim e que eu passava tanto tempo entretida e concentrada, que pudesse ser uma profissão e que eu pudesse vir a ganhar a minha vida com este trabalho. Só mais tarde, na adolescência, quando comecei a conhecer pintores, a ver muitos trabalhos, livros, etc., comecei a pensar nisso mais a sério e entretanto comecei a praticar mais e a estudar um pouco mais de desenho e de pintura. Não, eu não tenho, que eu saiba, não tenho ninguém na família que tivesse ligado a alguma área artística, ou até que tivesse, sei lá, como a gente diz, jeitura de desenho, ou que pintasse. Não, não tenho ninguém, nem à minha volta, ou seja, pessoas que eu conhecessem, ou um vizinho, não. Portanto, era uma coisa minha e por isso mesmo, para mim, era estranho, entre aspas, porque eu não via isto como um trabalho, é como uma profissão, nunca vi, nesse sentido. Estudei depois, entretanto, entrei na faculdade e fiz publicidade, que era também uma área criativa, que foi muito bom, foi algo que me deu, a nível visual, um conhecimento muito importante de, sei lá, disciplinas como fotografia, cinema, fotografias de disciplinas ligadas à criatividade, à inovação, portanto, à história de arte. Tudo isso foi uma base bastante boa para um complemento, a nível visual, para aquilo que eu vinha a fazer mais tarde. Depois da faculdade, eu entrei na Sociedade Nacional de Belas Artes e fiz, estudei desenho e pintura, nessa altura. E aí é que comecei, pronto, também a desenvolver tecnicamente mais o trabalho, então, de esta área. Assim, não houve um clique, ou um momento decisivo em que eu decidi, vou ser pintora. Foi uma sucessão de acontecimentos, de situações, ou seja, como eu sempre gostei, sempre fiz coisas ligadas a isso, sempre desenhei, sempre pintei, era uma coisa que era inerente, que estava em mim. Mas, como profissão, o que é que aconteceu? Como estudei outras coisas, ainda tentei, ainda fiz alguns trabalhos em agências de publicidade, ainda trabalhei numa empresa de informática, mas o que é que aconteceu? Chegou um ponto em que eu me sentia infeliz, porque não era, na realidade, aquilo que eu gostaria de fazer para a minha vida, ou que me ia dar um prazer a longo prazo. Ou seja, entretanto, fui estudando pintura e desenho e, nessa altura, aos poucos, fui pensando que poderia fazer disso uma profissão e que poderia avançar com essa área. Lembro-me do primeiro que pintei. Do que vendi, deve-me ter custado muito. Porque lembro-me dos primeiros quadros que pintei e que, quando iam para alguma exposição, custavam-me imenso. Porque estava habituada a tê-los todos ao pé de mim, em casa, e sentia-me todos os saudades ao fim de duas semanas e aquilo já era uma desgraça. Mas, por acaso, não tenho essa noção de quando, qual foi o primeiro que vendi. Eu costumo pintar a óleo e foi aí que eu comecei a pintar mais a série e a experimentar mais a técnica. Eu, quando tinha cerca de 18 anos, mais ou menos, ofereceram-me uma caixa de óleos. Foi aí que tudo começou. E aí é que eu comecei a pintar. Ou seja, antes pintava com outros materiais, mas eram coisas pequenas, não era propriamente em tela, mais em papel, coisas mais básicas. Portanto, mais ou menos nessa época, dos 18 anos, que eu comecei a pintar a óleo e aí é que fiz as primeiras telas. Depois comecei a expor mais ou menos aos 20 anos e que fiz a primeira exposição. Bom, como podem ver, quem conhecer no meu trabalho, eu pinto figuras femininas. E isto tem a ver porquê? Porque às vezes as pessoas, ah, porque são 20, meninas, mulheres... É engraçado que isto é uma coisa que vem quase da infância, que era uma das coisas que eu desenhava muito, eram as minhas bonecas. Portanto, isto é quase como brincar com bonecas. Está bem que tem outras ideias por trás, tem a ver com uma parte de mostrar todas as características do feminino, do universo feminino. E é evidente que eu, sendo mulher, conheço muito mais esse universo do que se representasse um homem. E sinto-me à vontade a fazer este tema porque sempre foi uma coisa que eu gostei de desenhar. Ou seja, em pequenina era as bonecas, era inventar flores para lhe mostrar a minha mãe, era este tipo de desenhos que eu costumava fazer. Portanto, passei por muitas outras fases, experimentei muitas outras coisas, desde o abstrato, colagens, uma diversidade enorme de temas ou de técnicas, até chegar àquilo que no fundo era a minha base, aquilo com que eu comecei, e que no fundo é o que dá mais prazer. Ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos em criança, que gostávamos, se pudermos durante a vida continuar a fazer isso e fazer disso a nossa vida, eu acho que é a maior felicidade que se pode ter. Portanto, depois, claro que fui adaptando o estilo, foi mudando ao longo dos anos, mas comecei a fazer uma pintura que é até um pouco parecida com uma arte digital, como uma ilustração feita ao computador. Sempre gostei muito desse género de arte e de trabalhos, e decidi tornar isso, transformar-o para uma forma mais tradicional, ou seja, usando o óleo e os pincéis e a pintura tradicional, representando quase uma coisa virtual, feita em computador. E então faço as minhas meninas, não sabemos se são bem reais ou se são virtuais, portanto, ando nesse limbo. Umas existem, estas meninas, umas existem, outras são completamente inventadas. A nível da maneira de eu trabalhar, por exemplo, eu preciso ter um modelo, ou seja, para que, de forma anatómica, parte de luz e sombra, tudo isso esteja proporcional e correto, porque gosto de fazer entre algo realista e, ao mesmo tempo, uma boneca. Portanto, há aqui um meio termo, mas gosto de ter uma base. Portanto, uso fotografias, fotografo pessoas, uso algumas imagens que vejo, transformo, se for necessário alguma coisa, peço que me fotografem para tirar alguma posição. Portanto, existem, mas não é propriamente um retrato de alguém. Por isso é que, como podem observar, nenhuma delas tem ordens. As pessoas perguntam isso frequentemente. Porquê que não põe os olhos? Porquê que nunca se vê o rosto inteiro? E não se vê exatamente por um motivo, não é porque eu não gosto dos olhos ou porque até é uma coisa fascinante e gosto muito de pintar os olhos, mas acho uma coisa muito bonita para se fazer em pintura e assim. Mas não é esse o objetivo. Não é um objetivo de um retrato convencional ou de retratar alguém em específico. E depois há um bocado essa tendência de assimilhar a pintura a alguém quando temos um retrato por inteiro, um retrato convencional. Portanto, é uma pessoa anónima. É só uma mulher que está ali, que representa algumas características, mas ninguém em especial. Portanto, daí esta questão de ter um mistério, de ser alguém completamente anónimo, que não se sabe quem é. As duas coisas. Porque a inspiração é muito importante, não é? No sentido em que vêm-nos ideias de repente do nada e a inspiração pode vir a qualquer momento e a qualquer altura e a qualquer lugar. Só que isso só não basta, não é? Nós temos que trabalhar muito, ter um horário como qualquer outro trabalho. Especialmente, se eu falo por mim, porque tenho uma pintura muito demorada. Portanto, cada quadro demora bastante tempo a ficar finalizado. E por isso também tenho que ter horários e tenho que trabalhar muito. Eu lembro-me daquela frase que diz 5% de inspiração em 95% de transpiração. E acaba por ser alocado isso, porque nós temos que trabalhar muito. E trabalhar sempre para evoluir e para ir atingindo novos objetivos e melhorando a todos os níveis. Agora a inspiração é sempre muito importante. Sim, pintar é, como eu já disse, eu pintei já muitas coisas diferentes. E foi aqui neste tema e nesta técnica que eu me encontrei, que eu me sinto completamente à vontade e feliz a fazer o que faço. E então, o que é que isso me traz? Traz uma sensação de que eu posso explorar isto eternamente. Portanto, neste momento, não me apetece experimentar outra coisa. Apetece-me explorar mais daquilo que já faço. Acho que me dá possibilidades infinitas. Agora, nunca se sabe. Se calhar para o ano. Ou daqui a um tempo, apetece-me experimentar outra coisa. Ou pintar outro tema. Não sei. Estou aberta às ideias que me surgem e às vontades que vão aparecendo. Mas, realmente, sinto-me desde há muitos anos e espero por muitos mais, apaixonada pelo que tenho feito. Agora, estamos juntos. Até amanhã! E aí 4 3 3 4 4 Obrigado.